Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo vou mostrar o local exato da categoria secreta desta semana 6 do passe de batalha Lembrando que para você pegar esta categoria secreta, você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 6 Incluindo os desafios que lançaram hoje, certo? E obviamente você precisa ter o passe de batalha pago Assim que você completar todos esses desafios, você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui ó manos E a recompensa fica em cima da caminhonete vermelha como dá para ver na imagem Então ela está localizada lá em bobinas traiçoeiras, então assim que você completar todos os desafios Você consegue encontrar esta categoria secreta lá na caminhonete vermelha em bobinas traiçoeiras, certo? Não tem muito segredo Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou e o vídeo foi de para você, deixa o like que não custa nada e me ajuda muito E mande para o seu amigo aí para ele ficar sabendo também o local exato da categoria secreta desta semana 6, certo? Então é isso galera, valeu, falows, aquele abraço e eu fui!